Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro eu jogo rabo Sequência de vá por vá, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara E vê se larga do meu pé Muito louca na onda do boldim Chamei-os criar pra base Vai rolar chuva de lim De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de vácuo, vácuo de quatro Eu jogo rabo, de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma Toma, sequência de vácuo, vácuo de quatro Eu jogo rabo, de quatro Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma Toma, sequência de vácuo, vácuo de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma Toma, sequência de vácuo, vácuo de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Se avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Esse é o Stallone Santos, o aestro do momento Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do boldim, chamei-os criar pra base, vai rolar chuva de lim De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vapo E aí E aí